Até aqui, alguma dúvida depois do módulo 1? Manda. Quero só levantar a discussão sobre atitude. Em algum momento a gente chegou, falou aqui que era difícil mudar a atitude de outra pessoa, da equipe, mas tem uma palavra que está muito na moda e que eu acredito que realmente é capaz de mudar a atitude do time, que é propósito. Às vezes as pessoas não têm atitude porque não têm um propósito claro e definido, não têm um motivo pelo qual acordar todos os dias e bater uma meta de vendas, por exemplo. Lembra do VMV? Visão, missão e valores? O propósito entra em qual letrinha? Eu não estou falando do propósito da empresa, estou falando, por exemplo, o vendedor... Não, não, mas só me responda. Valores. Jeitão do líder, pode continuar. Mas a pessoa precisa ter um propósito para que ela acorde, para ir para a empresa e entregar pelo líder também, ok? Aonde você quer chegar? Qual que é a sua dúvida? Eu quero só saber a sua opinião. Por exemplo, se uma pessoa tem uma meta de vendas de entregar 100 produtos por mês e ela não tem um porquê fazer aquilo grande na empresa, o líder vai se matar de trabalhar, vai se matar de tentar levantar técnicas, habilidades, atitudes, conhecimentos, mas ela quer, em outra situação, ela quer fazer uma viagem, ela sonha ir para a Disney e ela colocou lá em dezembro de 2020, eu vou para a Disney com a minha família. E aí ela tem um propósito que vai gerar atitudes internas para entregar as metas. Aí ela foi para a Disney. Voltou já. E agora? E agora você pode estimular a pessoa a criar próprias metas. Então você já tem a resposta do que eu vou te falar. O seu papel, lembra que eu falei no começo da aula que nós não somos só empresários e gestores, nós somos mães, pais, amigos, psicólogos, a gente vai ter que chorar às vezes junto com eles. É o papel nosso, como líder, de dar a mão para ele, vem com o titio, vamos tomar um café. A maioria dos liderados estão deprimidos e ansiosos porque não tem objetivo na vida. E o objetivo de cada um de nós, líder, é trazer esse brilho. Eu queria saber justamente se você acredita que fazia sentido a linha do raciocínio. Só que o máximo que você vai conseguir é estimular. Porque a atitude não se ensina. É ele que vai ter... Você vai estimular. Estimulou uma vez, não adiantou. Estimulou duas, não adiantou? Manda embora. Vai por mim, nós vamos estudar isso hoje. Manda embora. Por quê? Porque o que não multiplica está dividindo. O que não está adicionando está subtraindo. E está roubando o seu tempo, a sua hora adicional de trabalho. E a sua hora tem que valer muito dinheiro. A sua hora que você está nessa noite aqui é uma hora que você está se capacitando para amanhã dar um baile na sua concorrência. E a mesma coisa que você tem que pensar com cada um do CNPJ, com cada um do CLT que está abaixo do seu guarda-chuva. Então o máximo que você e eu, no papel de líder, a gente tem que fazer é estimular. Através de exemplo. Estimulou uma vez, não adiantou? Duas vezes porque eu sou bonzinho. Eu tenho hashtag I love you. Eu tenho sempre coraçãozão. Tem gente que não dá uma segunda chance. Eu ainda dou, porque eu acredito no ser humano. Só que eu tentei a segunda vez, meu irmão, perdeu. Captou. Ajudei? Perfeitamente. É nóis, menina. Obrigada.